Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas, vulgo Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, nação do Celeste, a gente vai falar sobre a política do Cruzeiro, né? Hoje tem um vídeo muito importante, espero que você assista até o final, beleza? Porque, galera, o deputado estadual Portela insinua a influência de Itair Machado na política do Cruzeiro e bastidores do clube incendeiam, né? E também vamos falar sobre a fala do vice do Granata, que é o candidato à presidência do clube, né? Ex-vice-presidente do Wagner P.G. Sá, né? E que também deu a sua opinião, né? Que negou apoiar o retorno do Itair ao Cruzeiro e respondeu o oponente Sérgio Santos Rodrigues, beleza? Então, galera, né? Antes da gente ir para o vídeo, se ainda não for inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço demais, que é muito importante. Nosso canal meta 23 mil inscritos, conto muito com a sua ajuda aí, beleza? Se puder se inscrever, agradeço demais, deixe aí sua opinião, seus comentários sobre a volta do Itair Machado, né? Caso o Ronaldo Granata ganhe, o Itair Machado pode estar voltando a trabalhar no Cruzeiro. E também compartilhe o vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar sabendo dessa bomba, beleza? Então, galera, bora para a notícia, porque há 15 dias da eleição, né, que vai definir o presidente do clube, entre 1º de junho e 31 de dezembro, a política pega fogo no Cruzeiro. Em um tweet do deputado estadual Léo Portela, né, Léo Portela do PR, na tarde do último domingo, 3, foi o ponto de partida para que a chamada Família União, né, grupo de base do ex-presidente Wagner P.G. Sá, que renunciou ao cargo após várias denúncias de irregularidades durante sua gestão, voltasse ao cenário do clube. Abre aspas. Que vergonha. A quadrilha que derrubou o Cruzeiro continuou com o mesmo modus operandi, oferecendo cargos da base no jurídico em troca de votos. E na coordenação disso estão Itair, né, e Capivara, apelido de Sérgio Nonato, né, o cara de bolacha, despachando, né, do infame QG na Getúlio Vargas em prol do irmão candidato a presidente. Postou Portela em sua conta particular no Twitter. Procurado pela reportagem, Léo Portela revelou, né, o que está acontecendo nos bastidores da eleição cruzeirenses segundo informações recebidas por ele. Abre aspas. As informações são de que tem conselheiros sendo contactados, né, pelo Itair Machado, ex-vice de futebol do Cruzeiro, pedindo votos para o candidato dele. Há conselheiros que abordam outros conselheiros, oferecendo espaço principal na base no jurídico, onde o modo de operação há muito tempo é o ganho com a sucumbência, afirma o deputado. Portela é sócio do Cruzeiro, mas não é conselheiro do clube. Ele participa, né, ativamente da campanha de Sérgio Santos Rodrigues, candidato ao cargo de presidente com chapa centenário. O parlamentar é, inclusive, diretor do Instituto Palestra Itália, presidido pelo próprio Rodrigues. O deputado estadual garante que seu objetivo mesmo, sendo próximo a um candidato à presidência do Cruzeiro, é outro. Não quero deixar o Itair derramando, né, na campanha o dinheiro que ele roubou do Cruzeiro. Foi o que disparou o deputado. E eu apoio, com certeza. Itair nunca mais, velho. Hoje vai ter, né, vídeo falando sobre o Sérgio Santos Rodrigues também. Vai ser o próximo vídeo, né, que a gente vai falar sobre o Sérgio Santos Rodrigues, galera, né, porque o, né, procurado pelo Hoje em Dia, né, o Itair Machado respondeu por mensagem de WhatsApp. O ex-dirigente garante que as acusações são falsas e que vai processar judicialmente o deputado Leoportella. Mano, o cara desse é engraçado demais, mano. O cara vai processar. Que, não, não, não dá, Itair, não dá, cara, na boa, velho. Né, além disso, o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, galera, afirmou, né, que peças importantes da chamada Família União estariam ligadas à campanha do Sérgio Santos Rodrigues. Abre aspas. Não estou envolvido em assunto nenhum, né, relativo ao Cruzeiro. E os principais líderes políticos da chamada Família União. Alexandre Comoreto, Gaúcho, Vitório Galinari, Doutor Eduardo Delegado, Sérgio Nornato, né, do Alterosa e vários outros fizeram acordo com o candidato Sérgio Rodrigues. E isso é fácil provar. É só você entrevistar alguns conselheiros e isso vai ser comprovado. E esse deputado vai responder na justiça todos os ataques que ele tem feito à minha pessoa. Afirmou o Itair, né, o Itair Machado. Candidato à presidência com a chapa Cruzeiro I, Ronaldo Granata, ex-vice-presidente, quando Wagner presidiu o clube, também criticou o deputado Leoportella. Abre aspas. O Leoportella está batendo só no Itair e Wagner, porque ele não bate no Sérgio Nonato? Essa é a pergunta que faço. Da nossa parte... Não, mano, não dá, cara. Mano, o cara... A fala do cara, mano, do Ronaldo Granata, o Sérgio Nonato. Por que ele não bate no Sérgio Nonato também? Sendo que ele estava no meio... Mano, tem que bater em você, Ronaldo Granata. Tem que bater em você, no Wagner, no Itair, no Sérgio, em todo mundo, velho. Agora os caras deixam de lado. É porque você está candidato, porque... Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Se você ganhar, o Cruzeiro acaba. Isso eu tenho certeza, né. De um lado a gente tem o Sérgio Santos Rodrigues, né. É o menos ruim. Eu não vou falar que ele é o ótimo, eu vou falar que ele é o menos ruim, porque o Cruzeiro não tem mais condições para Wagner Pires nem para Ronaldo Granata, viu, galera. Então, assim, o Cruzeiro agora, nesse momento, ele tem que ter paciência. Esses conselheiros estão com o futuro do clube nas mãos, né. Eles estão com o futuro do clube nas mãos. Se votar errado, acabou o Cruzeiro, galera. E, assim, vamos continuar a fala do Ronaldo Granata aqui, porque ele disse que, da nossa parte, esse tipo de coisa não acontece, né. Promessa de cargo. Mas, do outro lado, tem. Com o Galinari recebendo a Campestre, o Gaúcho pedindo voto, os pilares da campanha do Sérgio, né. Santos Rodrigues, são da Família União. Ele prometeu o cargo de secretário-geral para um conselheiro que era diretor de esportes da Campestre, né. O José Odilon Pina Neto. Afirmou o Granata. Apesar da fala de Ronaldo Granata, o tweet de Portela gerou toda a repercussão, cita, né, cita a palavra capivara. Termo pejorativo usado por torcedores nas redes sociais para designar Sérgio Nonato. Outro representante importante, né, durante a gestão de Wagner e Pris de Sá. Em contato com o HD, né, o Sérgio Nonato afirmou não fazer parte de nenhuma ala política atualmente. Capivara não sou eu, me chamo Sérgio e não estou ligado a nenhum candidato, nem Sérgio Rodrigues, nem Granata. Não vou mexer com política no Cruzeiro nunca mais, disse o ex-dirigente do Cruzeiro. Diante da mensagem de Itair Machado, hoje em dia procurou o Sérgio Santos Rodrigues, né, e o candidato à presidência celeste não poupou críticas ao ex-vície de futebol. O Itair Machado não tem a menor credibilidade em relação ao Cruzeiro. Tudo o que ele fala joga no lixo, afirmou o advogado. Em relação ao conselheiro Eduardo, Sérgio garante que ele é um delegado aposentado, que foi subsecretário de Segurança do Estado. Uma pessoa muito séria, né, e que acredita na proposta do próprio advogado. Comentou. O Sérgio Rodrigues garante que não haverá nenhum conselheiro remunerado na sua gestão, que vai agir assim como em 2017. Que ocupar cargo será não remunerado, e mesmo assim com perfil técnico. E se ele ganhar a eleição, isso ficará claro a partir de 1º de junho. Outro citado por Itair Machado foi Vitório Galinari, conselheiro nato dentro do clube e um dos expulsos do Conselho Deliberativo Celeste por desrespeitar o estatuto sendo remunerado durante a gestão Wagner-Pris de Sá. Abre aspas. Tenho conversado muito pouco com o Itairi da última vez que falei com ele. Disse a ele que eu apoiaria o SSR, né, a presidente, o Sérgio Sérgio Rodrigues, e Paulo Pedrosa, na GIB, ao conselho. E ele me disse que está fora de qualquer articulação política do Cruzeiro, afirmou o Galinari. O Alexandre Comoreto, galera, conhecido como Gaúcho, um dos grandes articuladores da gestão Wagner-Pris de Sá, não é conselheiro do Cruzeiro. Ele é associado das redes sociais do clube e praticamente da modalidade bocha. Comoreto, né, tinha um cargo remunerado e livre acesso na sede administrativa Celeste. Porém, com a renúncia do ex-presidente Wagner e a reforma administrativa promovida pelo conselho gestor, o Gaúcho acabou perdendo o emprego, né, glória a Deus. E eu acho que não podem voltar nunca mais, galera. E, assim, a fala sobre o ex-presidente vai ficar para o próximo vídeo, em que a gente vai falar também sobre o Sérgio Sérgio Rodrigues, né, que também deu a fala sobre o Itaíra e o Wagner. E, assim, eu estou com medo, galera, do Cruzeiro acabar nessa eleição, cara. Para mim, o conselho gestor tinha que ter entrado com o candidato mesmo, que não fosse... Por exemplo, ah, eu acho que não vai ganhar, mas tentava, mano. Por favor, tentasse, mano. Não dá, velho, com essa galera. Aí, agora, quem que vai ganhar? Ou o Sérgio Sérgio Rodrigues ou o Ronaldo Granata. Ou o Itaíra Machado pode voltar para o Cruzeiro. E isso aí, a gente não sabe o que pode acontecer, né, um candidato ataca o outro, a gente não sabe quem que está falando a verdade. Nesse momento, eu vou preferir ficar com o Sérgio Sérgio Rodrigues, porque ele não estava trabalhando com o Wagner, né. O Ronaldo Granata estava com o Wagner, e se tem só os dois, o Sérgio 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 Rodrigues. Eu preferiria um outro candidato, né, mais limpo, mais livre, né, porque o Sérgio já trabalhou com o Gilvane também, que não fez uma gestão boa financeiramente, né. Ganhou vários títulos, mas não fez uma gestão boa. Mas nada assim que eu vou criticar o caráter do Sérgio Sérgio Rodrigues, nem do Ronaldo Granata, porque eu não conheço eles pessoalmente. Eu vou falar sobre o trabalho que eles fizeram no Cruzeiro. E, assim, pelo que a gente escuta, né, falar, por tudo, a gente vê que vai ter que apoiar o Sérgio Sérgio Rodrigues para essa eleição, galera. Se o Ronaldo Granata ganhar, o Cruzeiro acaba, e isso é fato. E se o conselheiro, vocês, que é conselheiro, os que votem, vocês votarem em Ronaldo Granata para ganhar essa eleição, e o Ronaldo Granata ganhar e o Cruzeiro acabar, o sangue do Cruzeiro, a história do Cruzeiro vai estar nas mãos de vocês, né, que estão com o poder de voto, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu aí. Se gostou, deixa o like, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações quando houver vídeos novos, porque tem vídeo novo aqui todo dia para te manter por dentro de tudo o que acontece no maior de Minas, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima, falou nação, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho